Música Estamos começando mais um programa Trocando Ideia Festival falando aqui do Museu de Ciência e Técnica nas instalações do Centro de Artes e Convenções Parque Metalúrgico da UFOP Nosso convidado de hoje, você já está ouvindo o som especial de Renato Borghetti Renato aí, tocando a gaita de ponto, né? Renato, desde o início, o seu primeiro disco, você já ganhou aí uma premiação exatamente o Disco de Ouro por causa do trabalho de instrumentista foi o primeiro do Brasil ainda é difícil esse mercado de instrumentista? Como que é esse trabalho? Eu acho que não só no Brasil, a música instrumental, claro ela tem um público, um nicho, né? Mas eu acho que hoje em dia a facilidade da informação eu acho que isso aí hoje, só não escuta qualquer tipo de música quem não quiser, né? Porque é fácil, né? Antigamente não, antigamente uma música regional tinha que ser às 5 da manhã 6 da manhã, aquele horário que ninguém escuta uma rádio Hoje a gente consegue segmentar mais, a gente tem rádio, tem internet Tem internet, tem como ter Uma pessoa faz uma coisa bonita no outro lado do mundo no mesmo dia está todo mundo sabendo se é realmente uma coisa legal então acho que isso aí facilita Claro, é perigoso também por outro lado, mas acho que ajuda Agora, seu instrumento, base aí, a gaita de ponto que inclusive é pouco divulgada no país Qual que é a diferença dela para os outros instrumentos de fole? Você podia ajudar a explicar um pouquinho aí? Certo É que na realidade esse instrumento aqui, ele é um instrumento limitado Ele é um acordeon diatônico Então a gente chama de gaita ponto No Nordeste eles chamam fole ou pé de bode Na Argentina eles chamam verduleira É uma gaita, um acordeon Nós chamamos gaita no Grande Sul Um acordeon diatônico Diatônico, escala diatônica Então não possui um cromatismo Semitônca, então não possui uma escala completa Ele tem uma variação menor É, tu acaba não tendo todas as notas Tu não tem a possibilidade, consequentemente, de tocar todas as músicas Tu vai ter que tocar músicas que possam ser tocadas Eu sempre digo que Tocar com um acordeon diatônico Que não tem todas as notas Música instrumental Que já é uma coisa que também limita um pouco Uma música instrumental De uma região, que é o Grande Sul Quer dizer, ainda, teoricamente, fica mais focada nessa É a fórmula certa para dar tudo errado, né? Ou para dar tudo certo, exatamente pela diferença É, mas algumas características São botões aqui em vez daquele teclado igual ao do piano E quando abre o fole É uma nota Mas quando fecha No mesmo botão Outra nota Então, cada botão corresponde a duas notas, né? Isso, então, funciona como alguns outros instrumentos também Que tem a gaita inversa É isso, você tem dois sons diferentes É, o bandoneon é assim também Que é um outro instrumento Mas, por exemplo, o acordeon apianado não O bandoneon é Quando abre É que nem essa aqui A gente chama lá gaita ponto Porque existe uma nota Que é essa vermelha aqui Um botão Que abre Que mantém Mantém É a mesma Então, é o único botão que quando abre e fecha o fole Mantém a nota Então, esse é o ponto Por isso que a gente chama no Grande Sul gaita ponto É Agora, é um instrumento pouco difundido Aliás, esses instrumentos são pouco, né? Difundidos hoje no país Como que você vê isso? A utilização realmente? É, eu posso falar bastante da minha região no Grande Sul Muito pouca gente tocava Eu vejo hoje uma nova geração muito bonita Muito interessante tocando Jovens, crianças até tocando Claro que ainda existe a dificuldade do acesso ao instrumento Mas assim, mas você fala que já sente um pouco essa diferença Mas às vezes ainda tem uma relação muito grande dos instrumentos de fole De uma forma geral Com a tradição, né? Às vezes com as pessoas mais velhas Ainda tem muito isso Mas eu acho que a tradição pode ser revisitada Só ver o rock hoje O rock hoje busca a inspiração nas raízes Quer dizer, essa troca do regional com o popular, o pop Eu acho que isso é muito legal E o fato de se fazer uma música regional Não precisa dizer que seja uma música simplificada Não precisa dizer que é uma música inferior Que é uma música, sabe? Você pode tranquilamente fazer uma música de característica regional E ser uma música universal Uma música que pode ser tocada em qualquer lugar do mundo É, mesmo porque a gente tem uma diferença Mas é uma semelhança também no Brasil inteiro Sem dúvida Os instrumentos têm uma semelhança Eu falo sempre também que o acordeon é uma forma de aproximar também Porque no Nordeste se usa muito o acordeon No forró, né? No Norte se usa o acordeon No Centro-Oeste para fazer aquelas Guaranhas Aquelas músicas de influência paraguaia No Rio Grande do Sul A nossa cultura é muito forte também do acordeon Então eu acho que o... E a Gaiterada se junta Eu muito toquei com o Luiz Gonzaga Gravei com ele Exatamente, são outras referências Gravei com o Sivuca O Oswaldinho Dominguinhos A Turma do Centro ali Que é o Dino Rocha O Toninho Ferraguti Tem muita gente Mário Zan Então os acordeonistas são unidos É, Mário Zan inclusive é uma referência Nas festas juninas do país inteiro Claro, e tá firme A gente ouve isso com frequência, né? Mário Zan é uma referência Se não for, não tem jeito Exatamente Com certeza Renato, a gente volta a falar um pouco mais Sobre a Gaita de Ponto E sobre toda essa música brasileira Nós vamos dar só uma pequena pausa para o intervalo A gente volta rapidinho Com o programa Trocando Ideia Festival Estamos de volta com o programa Trocando Ideia Festival Hoje recebendo aqui Renato do Borghetti Renato, a gente já falou no bloco anterior um pouquinho Sobre a Gaita de Ponto, né? Os instrumentos de fora de uma forma geral Mas você também tem um trabalho de unidade Com outros instrumentos Inclusive no show Você faz um trabalho com violão, piano Como que é sincronizar? Esses instrumentos aparentemente estão diferentes É que eu acho que o regionalismo Ele está muito mais na música do que no instrumento Da forma que tu utiliza o instrumento Eu acho que tu pode estar com uma guitarra elétrica E fazer uma música regional Eu acho que o instrumento não tem culpa de nada Nem pela música mal feita Nem por uma música boa Nem por uma música moderna Ou uma música antiga Eu acho que realmente é a forma de tocar A intimidade que o músico tem com o instrumento Então eu trabalho muito com O meu grupo de base é agora piano É sax, flauta E violão Violão acústico, né? Mas trabalhei já com guitarra acústica E também com outros instrumentos Quer dizer, faço trabalho com orquestras Com cordas, então... Você fez uma gravação agora do seu DVD Nesse último DVD, o Fandango Fandango É isso? Isso Que foi lá no Rio Grande Foi na beira do Guaíba, né? Isso, na beira do Guaíba Como que foi a gravação? Bom, esse é o meu 23º trabalho na carreira Entre vinil Os primeiros na época do vinil e fita cassete Depois vieram os CDs E agora com esse aí é o meu 2º DVD E na soma toda dá São 23 trabalhos inéditos E o que acontece em todos os outros 22 Ocorreu de... A minha música é uma música rural Uma música do campo Mas eu ter que me deslocar Até uma cidade, um centro urbano Porque o estúdio estava ali Microfone, equipamento Agora nessa época do DVD Câmeras e coisa Uma outra estrutura É, a estrutura toda Então gravei os discos em Porto Alegre Gravei em São Paulo Gravei fora, em Viena Então sempre em cidade Sempre tendo que ir para a cidade para gravar Nesse eu resolvi fazer E por ser o 2º DVD também O primeiro já era um registro de um show ao vivo Num teatro em Porto Alegre Resolvi inverter essa mão Fazer a tecnologia Trazer ela para o campo Onde a música nasce Onde é que é a origem dela Você levou para casa Para casa, a gente tem essa propriedade Na beira do Rio Guaíba ali E é legal porque tu vê Porto Alegre do outro lado Principalmente à noite as luzes Então tu sabe que a bagunça está lá E a gente está no meio do mato No meio do campo Isso é muito bom E com aquela coisa de interferências da natureza mesmo Quer dizer, daqui a pouco tu está gravando Tem um mugido de vaca Tem um cachorro Ou daqui a pouco chovia Dá o barulho da chuva Ou as gravações de noite Eu me lembro do grilo O grilo começou a incomodar uma certa hora Porque a gente ficava com aquele barulho no fundo Daqui a pouco a gente vai parar um pouquinho Deixa, faz parte Deixa o grilo Senão era impossível gravar à noite Usa o grilo como percussão Claro, fica como efeito Como efeito da música Então foi muito legal Então mostrando também a música Na sua origem Como é que ela nasce Como é que nascem os arranjos A composição Então tudo isso foi registrado ali Quando estragam Como é que se conserta Então ficou claro A parte musical Tanto que tem um subproduto Que é o CD Mas Fica quase como um documentário O DVD tem Inclusive um dos comentários Que a gente verificou Sobre o DVD Que é muito recente Acabou de ser lançado Foi esse ano E um dos comentários Exatamente é essa sua participação Um pouco mais falante Porque fica mais fácil também Gravando em casa Primeiro gravando em casa É a minha sala de casa Eu tirei todos os móveis Tirei toda a parte da cozinha A parte da cozinha ficou Como a técnica A mesa E a sala da casa A gente botou um piano Trouxemos um piano de cauda Para a sala E os equipamentos todos Quer dizer Eu estava dentro de casa Então foi fácil Foi muito tranquilo Para gravar Claro que a gente Correndo um pouco Contra o tempo Porque todos esses equipamentos São locados A gente tinha um Tem um tempo É E pensando por exemplo Que O lado complicado Também Do inusitado Do local Chega os primeiros dias A energia Do transformador Não dava Então tem que pedir energia Prestar para o vizinho Puxar fio Aquelas coisas Então até o terceiro dia Não engrenou a coisa Então Mas depois que foi Uma beleza Aí funciona Ok Renato A gente vai dar mais uma pausa Mas depois eu quero falar Inclusive Sobre esse seu Tocar de casa Falar do seu universo interior Mas o sucesso Que isso faz no exterior Que é uma prova Que você tem Ao longo dessa carreira Mas a gente fala Sobre isso No próximo bloco Voltamos já já Com o programa Trocando Ideia Festival Estamos de volta Com o programa Trocando Ideia Festival Hoje recebendo Renato Borghetti Renato Você falou um pouco Sobre o seu DVD O Fandango Que foi gravado agora Lá na beira do Rio Guaíba Na fazenda De vocês mesmo Mas Esse regionalismo Que você mantém Inclusive a característica física Você utiliza roupas regionais Você mantém isso Mas faz sucesso No mundo inteiro Muito se questiona Sobre isso Para fazer sucesso lá fora Eu não tenho que ceder A uma globalização Eu posso falar do meu universo Mesmo que isso faz um sucesso É, eu acho Eu tenho certeza No meu caso Por exemplo Se eu saísse De onde eu moro Do Rio Grande do Sul Pelo menos Eu tenho certeza Que isso interferiria Na minha música Eu acho que Eu tenho a necessidade De estar No Rio Grande do Sul Para realmente Dar ali Você continua morando lá Moro Eu nasci Moro em Porto Alegre E Também na Barra do Ribeiro Onde foi gravado O DVD Que é muito próximo Dá 50 minutos Uma hora Então eu Quando estou por lá Procuro até ficar um pouco mais ainda Para fora Mas às vezes Compromissos não dá Eu fico na cidade Mas Eu acho que Isso não interfere em nada Ao contrário Eu acho que A minha música Acaba sendo uma consequência disso A forma que eu toco E não preciso Se for pensar Que a Eu comecei a gravar Faz o que? Faz uns 20 e poucos anos Há 30 anos Aí sim eu não poderia gravar Em Porto Alegre Porque os primeiros músicos Do Rio Grande do Sul Quando foram fazer os seus discos Eles tinham Obrigatoriamente Que ir para São Paulo Ou para o Rio Porque ali que existiam os estúdios Não tinha em Porto Alegre Não tinha como Então quer dizer Os Bertuzzi Teixeirinha Gildo de Freitas São músicas regionais Músicas super regionais Mas que tinham que sair de Porto Alegre Para gravar lá Porque inclusive Muitas vezes com músicos De lá Quer dizer Acabava escutando Escutando algumas coisas E me parece Isso aqui não é muito gaúcho Tu vai ver por quê Porque acabava Que tinham arranjadores Paulistas ou cariocas Que já eram mais habituados Que a gauchada não sabia Não conhecia muito ainda o estúdio Então quer dizer E isso é bom Quer dizer Somou muito na música Só que quando eu comecei a gravar Já não precisava mais Já podia ter A gravação ser feita em Porto Alegre Inclusive você faz muito sucesso Principalmente na Europa Toca muito Está indo de novo agora Você teve que fazer alguma adaptação Dessa questão de sonoridade Ou não? A sua sonoridade é regional mesmo Não, não Eu acho que não Isso faz sucesso lá fora? Acho que não Não, porque Acho não Não, porque A minha música Ela sempre vai ser Uma música Que tem a sua identidade Isso eu não quero perder Por mais Elementos que eu coloque Eu não acho interessante Essa junção Eu já fiz muita Já toquei com Pessoal de heavy metal Toquei com clássico Toquei com MPB Com choro Com tudo Experimenta mesmo Mas eu não acho interessante Essa experimentação Só pelo inusitado Diferente Ou uma gaitinha Simples Com um cara Uma guitarrista Não Se não resultar em alguma música interessante Não vale a pena pra mim E eu, por exemplo Quando vou fazer algum encontro Principalmente com essa coisa mais moderna Normalmente eu sou convidado pra fazer Então eu deduzo que se eles me convidam pra mim Participar num disco De uma banda de rock De uma banda De um grupo de heavy metal Eles querem o regionalismo Eles não estão lá Querendo que eu vá Me adaptar E fazer um rock and roll Característico No acordeão Não é isso que eles estão buscando Se não Existem outros músicos que fazem isso Então da mesma forma na Europa Eu chego na Europa E toco Vanerão Milonga Rancheira Shot Mas da forma que eu Sinto isso É uma música Do meu jeito mesmo Do meu jeito Que é uma linguagem mais moderna Mais contemporânea Mas sempre com esse ponto de partida Que é o Rio Grande do Sul É porque muito se fala assim Que samba faz sucesso lá fora Bossa Nova faz sucesso lá fora Bom, isso sim Bom, isso agora sim Na verdade o Brasil faz sucesso lá fora Mas isso é Não vamos dizer que é um problema Mas a gente quando chega Lá em qualquer lugar Fora do Brasil Dizendo que vai fazer música brasileira É natural o pessoal associar primeiro ao samba Já espera um samba Ou bossa nova E quando a gente diz que não Que a nossa música é brasileira Mas é de um lugar Que faz frio Não, mas pô O Brasil não faz frio O Brasil é um país tropical Praia Praia Se produz vinho Às vezes neva Os caras não Mas isso não é Brasil Então a gente tem sempre que estar Até associando assim A fronteira com o Uruguai A fronteira com a Argentina Situando Geograficamente Mas não é problema Isso é uma Isso é o Brasil É o Brasil O Brasil é essa diversidade maravilhosa Isso é muito fantástico É E funciona o trabalho Bom A sonoridade do acordeão É muito familiar Às pessoas fora É muito tocado na Europa Principalmente A gaita Inclusive Essa gaita ponta É Agora você sim É uma referência nessa área Mas você já falou Inclusive que tocou com Outras referências Que são de gerações anteriores O Velho Lu O Luis Gonzaga O Sivuca E tudo mais Mas e aí As próximas gerações Você já falou Que consegue começar a perceber Sim Mas já tem alguns referenciais Tem pessoas que você já Enxerga aí nesse cenário Tem 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 muita gurizada Na Grã-de-sul já tocando Não, isso está garantido Garantido Tem muito que eu nem sei o nome Porque eu vejo Olha que molequinho Tocando muito E tocando bem Sabe Fazendo os trabalhos Então é muito bom Isso Eu vejo assim Da parte que Que eu pude colaborar com isso Eu me sinto já Realizado Porque eu acho que Tem muita gente Que procura tocar Todas as músicas Tocar Fazer Parecido E o estilo Então isso aí É gratificante Mas você virou meio que um mito Para uma gurizada dessa Você se vê meio que Como mito Como ícone Referencial Não, nem posso Pensar assim De maneira alguma O que eu gosto É de constatar Que já existe Uma garantia de acordeão Por muitos anos De Gaita Ponto Por muitos anos Não só no Grande Sul Fora também Beleza Renato Grande prazer Receber você Poder ouvir um pouco mais De falar sobre esse instrumento E seu trabalho Obrigado E que outras pessoas também Consigam garantir Essa regionalidade Brasileira Que a gente tem Nós vamos terminando O programa Trocando Ideias Festival Aqui com o Renato Borghetti Eu queria que você só tocasse Mais um pouquinho Para a gente E então a gente finaliza O Renato Borghetti 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 Obrigado.